Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Quem é que ele está pegando a mão do braço? Quer ver? Que nasceu lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes que ele escondesse na roça, ele fez o cabelado também. Pronto. E agora vai ter um padre da roça, porque a gente da roça também tem um amor, não é? Muito bom. E vão lá e trabalhar de vez em quando, entendeu? Vão lá. Vão ficar muito bem sem ver. Aí, daqui a dia vocês vão ter todo mundo de barba também, não é? Não é? Tudo de barba. Não sei como é que cresce tanto essa cruzada, não é? 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 Ah, aqui tem uma palavrinha da família Campuri. Por isso é da Campuri. O Campuri, crente, né? Crente, crente. Vamos sentar mais um pouquinho só. Vão agradecer. Vão aезar muito? Vão aезar muito? Vão aезar muito? Vão aезar muito? Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que as almas que há emaguntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, assim que seja. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-nos do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu queria pedir às crianças, às coroinhas e tudo, que viessem aqui na frente, junto com a Dona Lucie. E os acordes também, já foram coroinhas também, chega aqui também. Abençoe-nos do Deus Todo-Poderoso. Abençoe-nos do Deus Todo-Poderoso. Abençoe-nos do Deus Todo-Poderoso. Abençoe-nos do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém.